Oi, oi gente! Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje provavelmente vai ser um dos vídeos mais difíceis de gravar da minha vida porque a gente vai falar sobre o meu pai ter ido para um outro plano, né? Eu não sei muito bem por onde começar, mas eu compartilhei bastante disso no Instagram, mas não cheguei a falar nada aqui para vocês e eu acho que não tem como passar batido como se nada tivesse acontecido, né? Eu acho que cabe eu vir aqui e contar um pouquinho do que aconteceu, tanto por mim, para eu colocar isso para fora nesse momento em que já passou um tempinho e eu já estou mais tranquila tanto para vocês que estão passando por uma situação parecida, que tem um familiar com câncer que ele está em fase terminal ou que você também acabou de perder, né? Então, eu acho justo vir aqui e tentar conversar um pouquinho com vocês sobre isso até porque a minha vida vai mudar daqui para frente muitas coisas vão mudar, eu estou vendo esse marco, né? De uma coisa que aconteceu agora, que eu tenho 31 anos sou muito grata por ter vivido 31 anos com ele do meu lado e muito perto, muito próximo ele era um pai muito próximo e a gente era muito próximo, né? Mas agora a vida muda completamente eu perdi um porto seguro que eu tinha, né? Mas da mesma forma, eu entendo que bom, eu venho estudando a parte espiritual há muito tempo então, talvez eu consiga ter um entendimento melhor da morte do que grande parte das pessoas isso é um ponto que eu tenho que comentar e assim, acaba que quando o seu parente tem uma doença grave como o câncer peraí, que a Siri entrou aqui, sei lá bom, onde eu estava? quando a gente tem um parente que está passando por isso nossa vida toda muda não sei se era isso que eu ia falar a gente vai vivendo o luto ao longo do tempo, né? desde o dia que a pessoa descobre ou desde até antes quando ela está sofrendo com alguma coisa algum sintoma e não sabe o que é e depois ela descobre e depois tem que fazer um tratamento e até o momento em que ocorre mesmo o desencarno dessa pessoa então, acaba sendo um pouco mais fácil fácil entre muitas aspas para um parente que já está esperando que isso vai acontecer não esperando no sentido de desejando mas no sentido de que a gente já está sendo trabalhada para entender que esse momento vai chegar eu acho que é um pouco mais fácil de lidar do que quando acontece um acidente mesmo do nada e você não está esperando e ninguém está esperando e aí você recebe aquele telefonema e seu mundo cai, né? é diferente, são situações diferentes cada caso é um caso no meu caso é muito difícil porque meu pai era muito próximo como eu falei mas eu entendo eu consigo compreender o que aconteceu eu não fiquei desesperada em nenhum momento e... assim, a gente entrega, sabe? a gente tem que confiar que ele está num lugar melhor tanto o meu pai quanto o seu parente ou que ele está num lugar melhor ou que ele vai para um lugar melhor do que esse que aqui é só um período da nossa vida que a gente passa aqui na Terra que na verdade a gente volta para um lugar que a gente veio ou a gente vai para um outro plano que é muito melhor do que aqui, né? quando você entende isso dá um certo conforto no caso do meu pai ele estava muito doente já fazia 5 anos que ele tinha descoberto câncer ele já estava fazendo tratamento há muito tempo e chegou num ponto que os tratamentos começaram a não responder mais e aí a gente viu então que a situação iria só degradar dali em diante como eu falei foram 5 anos e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como a gente lidou com isso só porque se você estiver passando por isso também você vai entender um pouco mais como é passar por isso ou eu posso tentar ajudar com a minha experiência né? de ter passado isso com o meu pai inclusive no período final que eles chamam de período paliativo, né? que já não tem mais o que fazer e você tem que só na verdade trazer o maior conforto possível para o paciente para o seu familiar para a pessoa que você ama e ao mesmo tempo trazer conforto trazer amor carinho e tentar deixá-lo da melhor forma possível para ele fazer a passagem dele com paz amor carinho no coração e que ele vá então é mais tranquilo, né? tem gente que me falou que ah que você está lidando bem está tão tranquila com a situação mas não é tranquilo não mas eu também não estou desesperada tenho que confessar não estou desesperada então talvez as pessoas que não tenham passado por isso não consigam entender até porque eu tenho a minha visão então pode ser um pouco diferente da visão de outras pessoas mas tranquilo eu garanto que não é e assim uma coisa que eu quero comentar é que apesar de eu ter visto todo esse processo né? e até de saber os médicos acabaram avisando para a gente como estava o estado dele quanto tempo de vida ele teria e tudo mais então a gente já estava sendo preparada como eu falei mas mesmo assim gente é muito estranho quando acontece é muito estranho por quê? você pode até se preparar para receber a mensagem ou para ver a pessoa indo embora mas você dificilmente se prepara para o depois você não sabe qual vai ser a sua reação depois dos dias seguintes na semana seguinte duas semanas seguintes se a ficha vai cair não vai cair é tudo muito complexo e é muito confuso não tem como explicar é uma sensação muito estranha que eu nunca tinha vivido nunca tinha passado por isso e eu acredito que só quem passa e mesmo que sabe do que eu estou falando porque você fica assim meu Deus mas isso aconteceu mesmo? e agora? onde é que ele está? às vezes parece que ele só foi viajar e vai voltar ou que ele saiu de casa e vai voltar você não consegue ter a dimensão de que aquela pessoa nunca mais vai estar assim em vida ali com você né em carne e osso é muito difícil a gente conseguir entender eu começo a ficar um pouco tonta quando eu penso lembro e falo disso assim como eu fiquei super tonta na última semana de vida do meu pai eu vivia com não era nem dor de cabeça mas assim tonta mesmo eu tinha que parar e respirar por causa do meu sistema nervoso e eu acho que eu estou tendo isso agora também eu não tive mais depois do dia que ele faleceu eu não tive mais isso mas agora eu estou tendo então eu vou vou beber uma água e já volto bom então gente isso que eu falei pra vocês de que é difícil entender a gente compreender parece que ele vai voltar talvez seja um mecanismo da nossa mente pra fazer com que a gente continue vivendo né fazendo as coisas do dia a dia normalmente porque realmente às vezes parece que ele foi viajar quando eu era pequena ele ia muito pra Angra aí eu fico imaginando ele foi pra Angra e vai voltar mas como eu disse é um mecanismo da mente talvez então acaba que fica um pouco mais fácil de você viver quando você pensa assim né e a gente precisa viver porque a pessoa se vai mas a gente continua aqui a gente tem nossa vida a gente tem nosso trabalho então não dá pra largar tudo e falar isso acontecer eu não vou fazer mais nada não é assim que funciona né e até mesmo porque o meu pai ou o nosso parente não gostaria de ver a gente fazendo isso agindo assim né no desespero eu vou largar tudo e tal eles querem ver a gente bem e eu acredito muito nisso eu quero que ele me veja bem que ele tenha orgulho de mim e que eu faça por onde eu ter a vida que eu quero que eu sonho que eu sempre sonhei mesmo ele não estando aqui eu acho que ele seria muito feliz de ver eu me realizando e eu dei o máximo de mim o melhor que eu pude nos últimos tempos de vida dele nos últimos dois, três meses eu me mudei pra casa dele praticamente dando o que eu podia né porque tinha coisa que eu não podia dar ninguém podia que era a cura dele mas a gente dava o que a gente podia que era o carinho era dar uma comidinha na boca era dar beijinho fazer cafuné eu cortei a barba dele nos últimos dias aparei a barba dele cortei o cabelo dele cortei a unha dele eu fiz tudo o que eu podia pra deixar ele digno né pra ele que ele não perdesse a dignidade dele e foi um momento muito especial os últimos dias com ele foram muito especiais porque a gente criou um vínculo muito forte e apesar de no final ele não tá assim muito consciente mais ou me reconhecendo nem nada disso ele me reconhecia mas assim não era a mesma relação mas mesmo assim eu sei que ele sentia no coração dele que eu tava ali no dia que ele faleceu eu passei a tarde com ele sozinha no hospital só nós dois e aquele momento foi muito marcante porque foi um momento mesmo de pai e filha eu botei música pra ele de meditação de relaxamento pra ele relaxar deixei no youtube né tocando a música e eu acho que isso foi muito legal praticamente a tarde inteira com essas músicas pra relaxar eu fiz massagem carinho cafuné apertei a barriga dele que ele já tava sentindo muita dor mas assim às vezes eu lembro dele parece que ontem ele tava bem brincando ainda não tinha descoberto a doença tava feliz alegre viajando fazendo planos brincando com as coisas dele que ele gostava dessas coisas de aparelhos tecnológicos então voltando aqui porque a minha bateria acabou que foi ótimo que eu parei bebi uma água relaxei um pouquinho pra voltar e terminar a minha linha de raciocínio né bom então eu tava falando com vocês que é estranho que até ontem parecia que ele tava lá saudava fazendo churrasco dele ouvindo a música dançando tudo que ele gostava de fazer e aí parece que do nada veio uma doença e do nada ele foi embora isso tem um lado bom e tem um lado ruim tem um lado bom que você consegue ficar com as memórias boas porque parece que foi ontem sabe que ele tava bem e tem um lado ruim que você pensa poxa ele tinha tanta coisa pra viver ele era uma pessoa tão alegre ele gostava tanto de tanta coisa né e aí acaba que do nada isso vai embora não foi tão do nada mas é que o tempo é muito relativo né gente a nossa percepção de tempo é uma coisa que não não se explica principalmente quando tem um assunto assim à tona que vem à tona né então por exemplo uma morte no momento de morte o tempo fica ainda mais relativo um por exemplo uma semana que eu passei na casa dos meus pais a última semana com ele pareceu um mês que eu passei com ele sabe e ao mesmo tempo esses cinco anos que se passaram ao longo da doença parece que foram 20 anos às vezes e às vezes parece que foram meses entendeu por isso que é tudo muito estranho mas bom eu não vou devagar mas aqui não porque eu acho que eu já refleti aqui bastante com vocês o que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que tirar um pouco da cabeça esse momento final eu acho é que depende do caso né mas eu eu tô conseguindo ter em mente ele enquanto ele estava bem sabe e eu acho que isso tá sendo super importante pra eu conseguir lidar melhor com isso e eu fiz uma coisa que é super legal e eu indico vocês de fazerem também é criar um albinho no celular com fotos e vídeos da pessoa né naqueles momentos que ela tá bem que aí você bate uma saudade você vai lá ver as fotos e parece que você tá revivendo alguns momentos bons então eu fiz isso e tem sido ótimo pra tá sempre a mão assim aquele contato que eu tinha com a pessoa e uma outra coisa que eu tô achando engraçado também é que uma vez por semana mais ou menos eu tô sonhando com meu pai e é engraçado que eu acordo como se eu realmente tivesse encontrado ele sabe porque no sonho eu abraço ele fica ali do meu lado então realmente parece que a gente se encontrou sabe e é muito especial acordar nesses dois nesses dias em que eu sonhei com ele porque realmente parece que a gente se encontrou e se todas as vezes que eu sonhar com ele parecer que eu tô encontrando ele realmente eu vou conseguir matar um pouquinho da saudade dele mesmo que sendo um pouquinho ou na minha imaginação a gente faz o que dá pra fazer e uma coisa que é importante é a gente deixar a pessoa ir embora livre que o a essência dele continue e fique mais leve e que ele consiga voar né flutuar e fazer tudo que ele quer lá do outro lado nesse outro plano e por último eu acho assim é muito diferente a gente perder uma avó ou uma avô né eu já tinha passado por isso três avós meus faleceram né e eu vi o falecimento dos três assim não estava presente mas acompanhei e foi completamente diferente porque eram pessoas que já estavam muito idosas já estavam com determinados problemas assim de idade mesmo sabe e com meu pai parece que ele era invencível assim sabe parece que ele nunca ia morrer pra mim parece que e realmente nunca vai morrer né nunca morreu e nunca vai morrer mas eu lembro que quando eu era mais nova eu achava que eu ia ter os meus pais pra sempre eu nunca imaginava que isso ia acontecer sabe e o problema do câncer além de todo o sofrimento da pessoa é exatamente isso sabe você não espera que vai acontecer com um parente seu principalmente quando você é mais novo adolescente você não acha que vai acontecer sabe e quando acontece que você cai cai em si e vê como como é difícil e como você poderia ter feito algumas coisas diferentes ou não mas existe casos de câncer que são curáveis né se você te cobre cedo se o familiar te cobre cedo provavelmente ele vai curar mas tem alguns que são fatais infelizmente então cada caso é um caso mas eu tenho muito interesse pesquisar mais e tentar entender melhor como acontece a doença e como tratar e tudo mais então eu vou estudar um pouco disso mais ainda agora que eu tive esse isso perto de mim né a doença bem próxima a mim a minha mãe também já teve câncer de mama só que ela descobriu cedo e conseguiu tratar o meu pai descobriu um pouco tarde né e aí ele não conseguiu apesar dele ter tentado de tudo todos os tratamentos possíveis melhores médicos remédios vindo do japão novas tecnologias coisas que ele foi até cobaia em determinadas coisas pra tentarem ver se iria funcionar mas não funcionou também então assim gente era pra acontecer ele no final já tava querendo descansar mesmo então eu espero que ele esteja bem descansando e se recuperando lá nesse outro plano e nada é por acaso as coisas acontecem como tem que acontecer existe um plano divino pra gente aqui e é isso não dá pra gente desperdiçar a nossa vida aqui com besteira com coisa que não importa a gente tem que focar no que importa no nosso propósito no que a gente gosta de fazer na nossa família no nosso destino a gente tem que fazer por onde conquistar o que a gente quer e o resto o universo se encarrega de fazer vamos tentar não sofrer sofrer ao menos possível porque o sofrimento da doença já é muito puxado e se a gente sofrer isso pode levar a gente até uma doença né e que a gente vai sofrer mais ainda então é meio que por aí que é o acho que o aprendizado que a gente extrai né de uma situação dessa que eu extrai dessa situação também bom depois de que aconteceu a gente já fez a missa do sétimo dia a gente já cumpriu todos os requisitos né a gente fez o velório foram muitos amigos do meu pai a gente ficou muito feliz de dele ter recebido tanto amor nesse nessa ocasião porque ele era uma pessoa realmente muito querida e a gente também ganhou muitos abraços nesse dia então foi mais fácil passar por isso tudo e agora já tá fazendo um mês né a gente já voltou com a vida quase que normal e muitas coisas burocráticas já resolvemos outras ainda faltam resolver são muitas coisas pra pensar sabe o que tem um lado bom porque a gente acaba ficando um pouco em função do que tem que ser resolvido e acaba não tendo tanto tempo assim também pra chorar né pra ficar pra baixo é muita coisa pra resolver e assim eu posso dizer que talvez a nossa ficha não tenha caído tanto ainda talvez ainda venha a cair com o passar do tempo eu não sei como vai ser se você passou por isso já já tem um tempo deixa aqui nos comentários me conta como foi com você eu vou adorar ler relatos entender como que funcionou pra cada um de vocês porque eu entendo que pra cada um vai ser de uma forma né cada um reage de uma forma eu não sei como que vai ser daqui um ano dois anos se vai ser melhor se vai ser pior mas de qualquer forma ele tá aqui comigo no meu coração a gente fez o que podia a gente tem noção de que a gente fez o que a gente podia e no final a gente deu o máximo de amor possível pra ele e é isso que importa pra gente é isso que importa pra ele também e bom quem tem familiar com câncer aí sabe que é difícil é uma luta pra toda a família não só pro paciente fica todo mundo envolvido é uma dor pra todo mundo então não tem muito como fugir a gente tenta fazer o que a gente pode com o apoio dos médicos mas o ideal mesmo é que a gente consiga preventivamente se tratar se curar pra não chegar num ponto de ter uma doença assim tão grave vou finalizar esse vídeo então dizendo aqui que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer todos nós vamos desencarnar vamos pra outro plano então assim a gente também não pode ter medo sabe porque isso vai acontecer e provavelmente vai acontecer com os nossos pais antes da gente e aí a gente tem que ter esse entendimento que isso vai acontecer um dia e que a gente tem que estar preparada pra um momento assim ruim como esse a gente tem que estar preparada tanto pros momentos ruins quanto pros momentos bons nunca vai ser fácil você vai falar assim ah eu tava super preparada pra isso mas é uma coisa que a gente tem que ter em mente que a gente tem que pensar que pode acontecer e por isso a gente tem que valorizar todos os momentos com as pessoas especiais ao nosso lado tentar brigar o menos possível tentar dar o melhor que a gente pode né que é o amor é o carinho é a paz a paz de espírito é você dizer pra pessoa que você ama ela e dar muitos beijos e abraços então com isso eu termino esse relato de hoje tenho muitas coisas pra trazer aqui no canal daqui pra frente mas eu precisava fazer esse vídeo pra colocar um marco assim né nessa nova fase da minha vida eu até cortei o cabelo olha vocês gostaram no dia da missa eu falei ai eu preciso me sentir mais leve eu tava me sentindo muito pesada ainda ai eu fui no salão que tem embaixo da casa da minha mãe e falei corta ai ela cortou bem curtinho eu gostei ainda tô me acostumando sinto falta do meu cabelo maior mas tava precisando tava muito embaraçado e ai eu me senti também bem mais leve então valeu a pena ter cortado agora então que passou um mês já a gente vai ter a missa de um mês e ai depois em seguida é a vida que segue e é isso mas foi bom conversar aqui com vocês e deixar tudo claro aqui pra vocês qualquer dúvida que vocês tenham pode deixar aqui nos comentários os relatos de vocês também que eu vou adorar ler e qualquer coisa depois eu faço um outro vídeo falando melhor sobre a doença sobre essas coisas mas acho que agora não vem ao caso eu queria só contextualizar mesmo tem muita gente que perguntou o que aconteceu que acabou não acompanhando então tá aí o meu relato do que aconteceu foram cinco anos de luta mas ele foi forte corajoso nunca desistiu acreditou até o fim que ia dar tudo certo tenho muito muito orgulho dele e no final ele falava assim poxa não sei o que seria de mim sem você sem sua mãe então eu sei que a gente teve um papel fundamental na vida dele e eu fico grata por isso por ter contribuído com alguém principalmente sendo alguém que eu amo muito meu pai vai sempre continuar sendo meu pai sempre vou lembrar dele como um cara brincalhão e é isso vou parar de falar agora senão eu vou chorar mais mas é isso beijocas pra vocês fiquem bem e até o próximo vídeo que a gente tenha tinta ae tinta ae tinta ae tinta ae tinta ae Legenda Adriana Zanotto